Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como instalar o nosso novo wrap tanto no seu quadro quanto no selim. Pra colocar o kit na fita não tem muito mistério, lembrando que você pode colocar o que você quiser. No caso aqui eu optei por colocar uma câmera de ar, uma bomba com um aplicador de CO2, um CO2 e uma espátula. Então pra começar você vai colocar a câmera, lembrando que o mais importante é o contato com a bicicleta, com o quadro, isso é sempre a câmera de ar, que é a primeira coisa a colocar. Depois a gente coloca na parte de trás, a bomba, o srinho de CO2 e eu vou colocar nas laterais as espáculas. A gente coloca sempre dentro do elástico e pronto. Agora é só ir lá na bike e aplicar. O lugar legal pra instalar também é debaixo do selim. Com uma pressão boa e fechou. E aí E aí